Na Índia, as equipas de resgate conseguiram retirar dos escombros de um edifício que colapsou um homem com vida. O prédio de 11 andares desabou este sábado. No seu interior, segundo fontes oficiais, estariam mais de 70 pessoas. Há fontes que falam em quase uma centena. Cerca de 40 pessoas foram resgatadas com vida, mas há pelo menos cerca de 20 mortos. Deverá haver ainda outras pessoas presas. O edifício que estava em construção ficava localizado na periferia da cidade de Chennai, no sul da Índia. A maioria das pessoas que se encontravam no seu interior eram trabalhadores, mas havia também mulheres e crianças. Na Índia, durante os trabalhos de construção, muitas vezes os filhos vivem com os pais no edifício. Seis pessoas terão sido detidas acusadas de homicídio involuntário, entre elas o proprietário do edifício, o filho e dois engenheiros.